Olá pessoal, muito bom dia! Passando aqui para deixar uma dica rápida, ok? Saiu uma nova falha de segurança no dia, identificaram uma nova falha de segurança no dia 11 de fevereiro, a Microtik já corrigiu Foi divulgada na CVE 2019-3924, ok? Onde diz que o atacante conseguiria aí passar pelas regras de firewall usando aí a porta 8291 Então se você está aí desatualizado, lembre-se de ir lá em System, Pacotes, Atualize o seu Outer OS E não esqueça de ir lá em System, Outer Board e atualizar sua firmware E claro né pessoal, se possível, não use a porta 8291, mude isso lá em IP Serviços Coloque lá um outro número de porta de acesso ao seu equipamento, ok? Pessoal, muito obrigado e até breve!